Música Então, em se tratando de acidente onde você tem a vítima, não pode. Primeiro, que você não pode nem sair do local. Porque você pode ser acusado de crime, de abandonar o local de acidente. Então, é importante. Você causou um acidente onde tem uma vítima, eu até digo, um arranhãozinho que seja, você para o carro, liga para a polícia, liga para o SAMU, liga para o bombeiro e fala, tem uma vítima. Ah, mas a vítima quer ir embora. Não, mas você fique lá esperando chegar a polícia rodoviária estadual, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, na via que você está, para dizer, eu fiquei aqui. Porque você não sabe o que essa concussão, esse arranhadinho pode causar depois na vítima. E a vítima pode, infelizmente, virar óbito porque pode ter batido. E aí você vai ser acusado de abandonar o local do acidente e sofrer um processo criminal. Tchau! E aí E aí